Alê, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem tudo que saiu da Abril na sua coleção? Tenho. Você leu tudo? Na época e tudo? Li. Leu. Você leu tudo dos X-Men? Você tá com medo desse programa, né Alê? Ah, eu tô no desafio esse domingo. Calma, calma que eu vou chegar na minha pergunta. Você leu tudo dos X-Men que saiu do Brasil? Sim, sim. Pelo menos na época da Abril. Na Abril eu li tudo. Leu tudo. Então você está 100% apto a falar tudo sobre o Cable hoje de cabeça, certo? Não. Errado. Eu me disse uma coisa. Quem é que está 100% apto a falar de tudo sobre o Cable hoje de cabeça? Ninguém. Ninguém. Exatamente, mas nós vamos tentar. Vamos entrevistar o senhor que liscar e não te falar assim, meu amigo. Vem aqui, vamos começar. Me dá uma ajudinha. Serra a luz em cima, o senhor Hobby Life. Ok, mesa redonda. Quem é Cable? Caraca. Vamos lá, galera. Então é isso. Cable é um personagem que acabou de aparecer nos cinemas no filme do Deadpool 2. Apareceu causando um estardalhaço. Todo mundo amou o Josh Brolin no papel. E isso voltou os holofotes novamente ao personagem, depois de tantos anos dele ter sido criado. Portanto, nós aqui do Bob Nankin assumimos a difícil tarefa de passar para vocês tudo sobre a criação do personagem nos quadrinhos. Mas seria um recadinho para dar antes, não é? Ah, sim. Antes de entrarmos nisso aqui, quem está trazendo esse programa para nós, para vocês, é a Evolukit. Então, se a gente aceitou esse desafio de falar tudo sobre o que eu vou para você, agradeça a Evolukit, a loja de móveis dos nerds. Que além de prover as melhores estantes para guardar livros, quadrinhos e mangás, as melhores mesmo, isso é garantido, todo mundo já sabe. Aliás, eu fico feliz de ver que a galera confia nessa nossa parceira, Evolukit. E nos grupos de Facebook, quando o pessoal fotografa suas coleções, o que tem de estante Evolukit. Cara, que legal. Eu fico vendo e eu comento Evolukit! Evolukit! Sensacional. A galera, olha, realmente, nos comentários aí, se você está na dúvida, você pode perguntar, que eu tenho certeza que além de nós, outros vão entrar e falar, não, vai na fé Evolukit é mesmo boa. Além das estantes, eles têm outros móveis, eles mobiliaram aqui nosso escritório todo, e eles estão com dois deles em promoção agora, que você pode aproveitar. A mesa de computador deles está de R$233,90 por R$199,90. E eles têm um armário, um tipo de armário para guardar de bi, tudo que você quiser guardar dentro, obviamente, de bi, action figure, o que seja, com portas de correr. Coloridas, né? Coloridas, que você deixa fechadas as coisas atrás, protegendo de poeira, etc. De R$427,90 por R$339,90. Só que você pode pagar menos ainda, porque está valendo o cupom PIPOCAINANQUIN. Está aí na descrição os links com o cupom. Com o cupom você ganha mais 10% de desconto se pagar à vista, ou mais 5% se pagar a prazo, e dividindo até 6 vezes. Esse armário de correr é o que eu tenho na minha cozinha, para guardar os mantimentos. Ah, eu tenho um de portinha de... como é que fala quando abre assim? Basculante? Basculante. O meu é o de correr. É o de correr. Com rodinha no pé e tal. Ah tá, você deixa no chão mesmo. É. Que aí você movimenta ele para limpar a super prática. Dá para usar em qualquer cômodo da casa. Qualquer cômodo. Na sala, quarto, cozinha, né? Estão em promoção então. Vai aí nos links e faça a festa. Cable. O personagem mais complexo do universo Marvel, sem dúvidas. Toninho, o lance é que quando ele começou ele não era tão complexo assim. Não, ele começou como um filho, como um pequenininho filho do Ciclope. A coisa começa lá atrás, na morte da Jean Grey. Saga da Fênix Negra. Na saga da Fênix, a Jean Grey morre. Morre. Um tempo depois... Pera lá. Morre. É. Depois explica-se que não. Ela tinha morrido. É. Um tempo depois, o Ciclope ficou todo chorando. Bá, bá, bá. Eu perdi minha mulher e tal. Tá de luto. Tá de luto. E lógico, né? O mulherão daquele. E aí, o Chris Claremont trouxe uma outra mulher para ele. Igualzinha a Jean Grey. Idêntica. Uma ruiva idêntica, que era a Madeleine Prior. Prior. E os fãs, na época, ficaram felizes, né? Falou, ô Ciclope, agora você não precisa mais chorar, né? Você tem um leão de volta. Exato. Só que no universo Marvel nada é tão simples assim. Nada é tão simples. Eles se casam ali. Eles têm um filho, o Nathan Summers. Mas depois descobre-se que a Madeleine, ela era o quê, Alexandre? Ela era um clone da Jean Grey. Clone da Jean Grey. Criado pelo Senhor Sinistro. Pelo Senhor Sinistro. Por causa do seguinte. O Senhor Sinistro tem como... Ele trabalha ao mesmo tempo, odeia o Apocalipse. Então ele quer matar o Apocalipse, que é um dos maiores vilões dos mutantes e do universo Marvel como um todo. E ele via com única esperança de matar o Apocalipse, a combinação dos genes da Jean Grey e do Ciclope. O filho desses dois, a prole desses dois... Ia ser a nata mutante. Poderia ter poder o suficiente pra matar o Apocalipse de vez. E ele tava dando um jeito de conseguir fazer os dois terem um bebê e depois pegar o bebê pra si. Aí a Jean vai lá e morre. E morreu. E morreu. Frustrou os planos dele. Então ele criou esse clone da Madeleine Prior, apresentou pro Ciclope, mexeu os pauzinhos pra eles se unirem, eles casaram, tiveram filhos, etc. Depois, a Jean Grey não tava morta, né? Quando ela morreu... Mas isso foi lá pra frente, né? Não, mas... Antes disso, a Madeleine Prior, ela pira, né? Vira a rainha dos gnome, da rainha dos... Depois da volta da Jean Grey. Depois da volta da Jean Grey? Tá vendo qual sua memória já falha, né? É, depois. Por que que acontece? A Jean Grey, quando ela morreu, na verdade, ela foi colocada num casulo pela Força Fênix. A Força Fênix protegeu ela. E aí os Vingadores e o Quarteto acham e trazem ela de volta. Trazendo ela de volta... Até quando surge o X-Factor. Isso. O Ciclope, né? Agora, por verdadeiro amor, voltou. Ele abandona a Madeleine Prior e o Nathan e funda o X-Factor com os X-Men originais, junto com a Jean Grey, inclusive. Ah, é verdade. Aí... O Ciclope sempre foi um cara bacana. Até hoje, não. Sempre foi um cara muito bacana. Um cara da família, da paz, pá. Deu uma botida no outro. Tinha parido o filho dele. Isso. Aí a Madeleine Prior ficou muito perto da vida. E com o tempo, ela foi pirando. À medida que ela foi descobrindo que ela era crone da Jean Grey e tal, ela pira. Aí ela vira a Rainha dos Doentes que você falou. É. E confronta a Jean Grey. E ela morre. Ela acaba morrendo. E no processo, ela tenta sacrificar o Nathan. Ela tinha que sacrificar, acho que eram 13 bebês, 13 infantes. E tava faltando um pra ela sacrificar pro demônio. Pra ter esse menino aqui. Exato, mano. E quando ela morre, a consciência dela e da Jean Grey se unem de novo. E quem acaba criando o Nathan é a Jean Grey. A Jean Grey se torna a mãe adotiva dele. Sim. Se torna a mãe adotiva. E o sinistro sabia que ele era a arma pra matar o Apocalipse. Acontece que o Apocalipse descobre isso. Ele saca. É. E o que ele faz? Ele vai e contamina o bebê Nathan, que até então tem a ver com Cable, né? Contamina o bebê Nathan com um vírus. Tecno-orgânico. Tecno-orgânico. É um vírus que ia tomar ele, um aço vivo, né? É um vírus que vai transformar ele num ciborgue no final das contas, sabe? Não ia ter escapatório. Não ia ter jeito, mano. Bebê, o mutante mais poderoso do mundo, futuro, né? Mas tá condenado. Condenado. O Apocalipse fez isso com dois motivos. Um, eliminar ele e impedir que ele se torne o salvador no futuro que poderia derrotá-lo. Dois, o Apocalipse sabia que pra continuar milênios ele teria que ficar trocando de corpo em corpo. Ele tinha que arrumar novos receptáculos pro poder dele. Como ele fazia lá desde a época do Egito. Exato. E ele queria que o menino fosse um desses. Se ele sobrevivesse ao vírus... A pessoa da frente. Era ligeiro. Se ele sobrevivesse ao vírus tecno-orgânico, ele seria forte o bastante pra ser o receptáculo definitivo do Apocalipse lá há anos no futuro, certo? Isso. Só que aí o menino tava condenado. No entanto, o pai dele vê uma solução pra manter o menino vivo. Pera só um pouquinho, amigo. Tá simples até aqui, não? Até aqui tá tranquilo. Até aqui tá tranquilo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Começa a complicar agora. Até aqui tá de boas. Aí o que acontece? Ele vê uma pessoa do futuro, uma mulher que... Que é a Madriascani. Madriascani. Vem do futuro e fala, olha, esse menino é realmente o salvador. Ele é o chosen one. Ele não pode morrer. Ele não pode morrer. No futuro, dois mil anos a frente, nós podemos curá-lo desse vírus. É. Pelo menos manter o vírus lá sob controle. Controlado. É. E o pai fala, bom, se é pela sobrevivência dele, que vá. Que vá para o futuro. E ele vai pro futuro. Aí o bebê, Nathan Summers, é levado lá pra um futuro distante, completamente distópico, onde ele vai crescer num ambiente em que a doença dele possa ser contida. Possa ser contida. Maravilha. Exato. Só que acontece que, nesse futuro, quem que domina? Ah, o tal do Apocalipse. O Apocalipse tá lá. E o Apocalipse, quando o Nathan Summers chega, sente a presença do menino. E, claro, vai tentar pegar o moleque, sabendo que aquele moleque pode ser um receptáculo ou um inimigo mortal dele. Pra que isso não aconteça, a Madriascani cria um, esconde ele e cria um clone dele, uma réplica dele, pra enganar o Apocalipse. É, por dois motivos. Um pra enganar o Apocalipse e outro porque ela falou assim, vai que esse moleque morre. Morre. Pelo menos o DNA dele tá aqui. Tá registrado. Exatamente. E cria um clone. O Apocalipse acaba conseguindo levar o clone embora. E acha que pegou. Já era, o moleque tá comigo, agora eu vou criar esse moleque. Isso. Pra ser o meu herdeiro. E aí crescem paralelamente. Clone. Clone. E o menino. E o menino. Nathan Summers. Pausa na história do clone. A Madriascani fala assim, olha, eu acho que os pais do moleque deveriam criá-lo, viu? Isso. Então eu vou lá. Dois mil anos atrás. Eu devia já ter feito isso porque eu não tive essa ideia antes. O que que ela faz, mano? A Ascani, na verdade, ela é líder de um grupo. É a Madri Ascani do grupo Ascani, né? Que são os rebeldes que mantêm frente, que fazem frente, que fazem oposição ao Apocalipse naquele tempo. Ela percebe que o grupo dela tá prestes a ser destruído. Apocalipse vai acabar de vez com o grupo, com o secto dela. Então pra que o menino não cresça sozinho e pra dar uma esperança pro moleque, ela se vê obrigada a usar seus poderes psíquicos pra tirar a alma da Jean Grey. A mente, né, na verdade. A mente, tudo. A mente, tudo. Da Jean Grey e do Scott Summers, Ciclope. E trazer pro tempo dela, trazer dois mil anos à frente. E ela faz isso. E faz isso. Os corpos deles ficam vazios no presente e eles vêm pro futuro em outros corpos. E ela dá de novo os poderes mutantes pra aqueles corpos, etc. E como é viagem no tempo, né gente? Viajou, viajou dois anos lá, passou 20 anos. Dois mil anos. É, passou dois mil anos, ficou 20 anos lá, cuidando do filho e voltou. E o passado tinha transcorrido uns segundos. Isso. Tudo bem. Mas eles passaram 20 anos lá e tá tudo certo. O corpo deles ficou preservado e eles ficaram a adolescência inteira do Nathan criando ele lá. Exatamente. E dito e feito. Realmente o ataque aos Ascani foi definitivo. Eles faleceram, todos os Ascani. E a Jean Grey e o Scott criaram o Cable. Então ele foi criado pelos pais. Só que eles não admitiam que eram os pais. Eles assumiram outras personalidades. Porque se o Pocalipse descobrisse que seus inimigos do passado estavam no presente, ali é merda. Ele assumiu a personalidade de magro e ela a personalidade de ruiva. E cria um menino por 12 anos ali. Eles ficam 12 anos naquele futuro criando moleque. O que é bom, porque a Jean Grey faz o menino ter controle de seus poderes. Porque, tal como o Sr. Sinistro falou lá atrás, de fato ele tem o maior poder mutante de todos, cara. Ele é um mutante nível talvez superior do que o próprio Professor X. Sim, ele é, cara. Ele só não é por causa do vírus, no caso. Como ele tem que manter o vírus em cheque dentro dele, ele não consegue utilizar o poder na capacidade máxima. Porque ele tem uma das maiores capacidades telepáticas e telecinéticas que já viu. E ele entrega esses poderes para impedir que o vírus se espalhe cada vez mais e acabe matando. Se não fosse isso, se ele pudesse empregar suas capacidades plenamente, mano, ele seria muito absurdo. Ele teria um nível de um surfista prateado, assim, de poder, saca? Ele seria muito forte. E a Jim Gray ensina ele a conter e tal. No final das contas... E como é o quadrinho dos anos 90, tem que ter muita porrada, né? Então, ele não tem capacidade telecinética. Ele só dá porrada. Só dá porrada. Porque a telecinética está lá com o tempo do vírus. O negócio era dar porrada. E o vírus acaba tomando parte dele. O que faz ele crescer com um braço biônico e com um olho biônico também. É verdade. E por causa do vírus, por causa do vírus que faz essas partes biônicas do corpo dele, ele ganha outras capacidades também, como super força, grande agilidade e a capacidade de dominar e invadir certas máquinas, né? Então, ele invade computadores, ele consegue controlar algumas coisas por causa do braço e do olho dele, né? É, por causa do próprio vírus tecno-orgânico. Isso. Tem essa fusão entre homem e máquina, né? Exato. Aí, mano, eles, junto com os pais, o Cable e o restante da resistência... Inclusive a Rachel Summers, né? Ah, vamos falar então de Rachel Summers. Quem é Rachel Summers? Stop na história e vou falar de Rachel Summers. Rachel Summers é uma filha da Jean, a Jean mesmo, não a Madeline Prior, com o Ciclope. Uma filha de verdade deles. Só que de uma terra paralela. De uma realidade alternativa. De uma outra realidade. E essa Rachel Summers, ela é a Madriascani. Uhum. Ela é a Madriascani, que trouxe o menino lá do passado pra cá, é a própria Rachel Summers. Uhum. E o Ciclope e a Jean Grey descobrem isso quando vem pro futuro. O que, né? Nossa, nossa outra filha tá ajudando. Então eles se reúnem em família pela primeira vez. Tudo em família. Então tudo em casa e tal. E a Rachel Summers ali, ela tá com a força Fênix dentro dela, né? Sim, porque ela se torna Fênix nos X-Men em algum momento, né? E no grupo do Excalibur, inclusive, ela tem a força Fênix. Se você quer ver a Rachel Summers conhecer mais, você lê as histórias do Excalibur, que inclusive a Poirine tá trazendo nos encadernados aí, né? Isso. Ela tá com a força Fênix. Mas vamos complicar o mínimo possível. Voltando agora então. Quem mantém a personalidade deles no futuro é a Rachel Summers, Madriascani, em coma. Chega um ponto dessa história toda que eles conseguem deter o Apocalipse. Ah, antes, voltando pro clone. Ah, é. Retorna clone. O menino que cresceu com o Apocalipse, cresceu sob o nome de Conflito com Y. Gente boa. Conflito. Não, ele é terrível. Ele era terrível esse moleque. E o Apocalipse, na hora que vai, que prepara o moleque pra receber o poder dele, o Apocalipse fica migrando de corpo em corpo, que tá num corpo surrado agora. Quando ele vai, ele, caraca, é um clone. Esse aqui não é um mutante. Não está apto a me receber. E aí, ó, fodeu. E nessa mesma hora, Madro, Ruiva e o menino, Nathan Summers, chega e destrói o Apocalipse. Eles dão cabo do Apocalipse. Quando isso acontece, a Madriascani, barra Rachel Summers, morre de vez. Ela acaba falecendo. Quando ela falece, os poderes que mantinham Ciclope e Jim no presente, no futuro, no caso, se vão e eles regressam e falam, filho, agora você está por conta própria. E daí pra frente o Cable cresce sozinho. O futuro sem Apocalipse não fica legal. Outras facções começam a ascender ao poder, inclusive uma facção que era os Cananeus, que começam a tentar dominar tudo e ele continua sendo o escolhido que vai acabar com toda essa confusão e trazer paz no tempo dele, né, que vai trazer paz pra aquilo lá. E o conflito sobrevive também e se tornam arqui-inimigos os dois. Vira a nêmese do Cable. A nêmese do Cable. O conflito quer continuar com os planos do Apocalipse e tal. Chega um ponto, inclusive, em que o conflito... Ah, nesse tempo, ele conhece a esposa dele, o Cable. E ele também tem um filho. Como é que é o nome do filho? O Tylos? Quando ele tem esse filho, o conflito cata o menino pra ele. Mata a esposa dele, que ele conheceu no grupo de rebelião que ele formou depois que os pais se foram. Mata a esposa dele, pega o menino. E o que o conflito faz? Volta no tempo para o presente. Até porque ele percebe que no futuro ele não vai mais ter vez. Não tem vez. Já tá muito zoado o futuro, não é pra ele. Não. Como reinar sem um reinado, né? Exato. O conflito retorna e fala assim... Aqui é a minha... Aqui que eu vou fazer o meu pé de meia. Inclusive, faz uma lavagem cerebral no filho do Nathan Summers. Ainda não é Cable. No filho do Nathan Summers. Pra colocá-lo contra o pai. Ele vira contra o pai. E volta no tempo. O Cable... Faz o quê? Vem atrás. Vem atrás. Vem pro presente. E aí quando ele chega no presente, ele se torna, ele assume o nome Cable. Que significa cabo. Que é o elo entre passado... Uma ligação, né? Entre passado e futuro. É o elo do tempo. Por isso que ele se torna o Cable. Nossa, quem diria que seria poética e filosófica a escolha do Cable em todas as culpas. Tô até arrepiado, meu amigo. Mas também do bem, Alê. Por enquanto eu acho que tá bem tranquilo. Também do bem. Já vamos pegar aí, né? Tá dando pra seguir. Tá dando pra seguir. Agora chegamos, fomos do presente para o futuro, para o presente. Para o presente de novo. Chega o Cable, um brutamonte, com um braço biônico dando porrada em todo mundo que ninguém conhece. Mais velho que o próprio pai, um pouco. Mais velho que os pais, exato. Exato. Perseguindo ele mesmo. Porque ele não sabe ser clone dele até então. Ah, é? Ele não sabe. Ele vem pro presente e a primeira coisa que ele faz aqui, pra sobreviver, ele começa a comercializar tecnologias do futuro. E aí pra ganhar mais uma grana, ele funda um grupo. Um grupo de mercenários chamado Matilha. Um dos personagens desse grupo era a Dominó. Que depois da esposa dele, foi mais um relacionamento que ele teve. Ele se torna namorado da Dominó e tal. E com esse grupo Matilha, ele vai cumprindo missões mercenárias, em troca de dinheiro. E ao mesmo tempo, sem que a Matilha soubesse, pegando pistas do conflito. Do paradeiro do conflito. Do paradeiro do conflito. Só que acontece que chega uma hora em que a Matilha e o conflito ficam frente a frente. E ele tá com todas as informações do conflito num disco. E ele fala, eu preciso desse disco. Só que um dos caras da Matilha é pego de refém. E o conflito fala, me dá o disco em troca. O Cable fala, não. O grupo quer dar de volta pra salvar o amigo. Ele não deixa. E nisso que acontece. O conflito dá cabo de uma galera da Matilha. Deixar um paralítico, fere o outro, tira braço de outro. Fode muito ele. O Cable então perde a confiança desse atual grupo dele. E aí, nessa situação toda, ele descobre que o conflito é um clone. Então vira um rolo, né? Cabe um detalhe que o rosto do conflito não era mostrado. Não, era uma máscara. Era sempre sugerido, ele sempre aparecia nas sombras. Ou então... Uma máscara. Uma madura. E aí ninguém sabia. Ninguém sabia. Aí quando se descobre... Depois que acontece esse lance da Matilha se foder muito, passa-se muito tempo, nove anos, e a Matilha descobre o rosto do conflito e descobre que é o Cable. E vira uma confusão lascada, se voltam contra o Cable e tal. O Cable tem que ter todo um rolo para pegar a confiança da equipe de volta. E mais uma vez atacar o conflito. Aí chega o ponto em que ele se une com os X-Men, conhece o Professor Xavier e tal. E ele assume o comando dos novos mutantes. Dos novos mutantes, exato. Ele vira um líder completamente diferente do Xavier. O Xavier era um pateloso, porque eram mutantes novos. Eram crianças, eram adolescentes. O próprio nome diz, eles eram adolescentes. Então o Xavier não mandava para missões difíceis, etc. Apesar dos meninos quererem ação. Pelo contrário, no início os novos mutantes ficavam muito na mansão, muito em treinamento e tal. Mas eram os reservas, eram os reservas. E aí o Cable entra e já não. Não, esse moleque tem que ir para uma porrada assim e tal. Ele está acostumado num futuro em que ele mesmo muito novo ia para a guerra e tal. Por isso que ele conseguiu muitas habilidades de combate e tal. E aí ele se torna um outro líder dos novos mutantes. Não dá muito certo. As X-Men não aprovam muito aquilo. Por isso ele faz uma nova equipe. Ele faz a X-Force. Ele é o fundador da X-Force. Que é uma equipe que é mais violenta com seus inimigos. Tem menos dó. E procura agir antes das coisas acontecerem. Conter o mal direto pela raiz. Esse que era a parada da X-Force. Ele ficou bastante tempo à frente dos novos mutantes. Não foi tão rapidinho quanto a gente deu a entender. E ele teve vários desentendimentos com os pais. Com o pai dele, com o Ciclope. Vários. Teve vários desentendimentos. E o Ciclope não sabia ainda. Que era filho dele. Que ele estava tratando com o próprio filho. E aí depois ele acabou saindo dos novos mutantes. E fundou a X-Force como você falou. E aí futuramente ele entra em confronto com o Apocalipse. Aqui no presente também. Porque o conflito voltou no tempo para tentar reunir uns artefatos. E trazer de volta o Apocalipse também. Era essa a missão do conflito. Que estava morto no futuro. Isso. O Apocalipse estava morto no futuro. Exatamente. E nisso ele salva a Terra várias vezes. Inclusive chega uma época na história que o Apocalipse possui o Ciclope. E a Jean Grey consegue fazer no final o Apocalipse sair do Ciclope. E aí o Cable detém ele e tal. E aí ele ganha confiança no sexo. Um monte de coisa aconteceu. Ele ganha confiança. Mas depois ele é acusado de matar o Professor Xavier em algum momento. Por causa do conflito também. Aí acham que ele é o assassino do Xavier. Mas no final das contas tinha sido conflito e tal. Então vira novela mexicana. Vai e vem. No final das contas ele derrota o conflito também. Aham. Ele bota o conflito dentro de um vórtice lá e tal. Ele vai junto com o vórtice. Depois ele é tirado e resgatado. Descobre-se que o conflito está dentro da cabeça dele. Influenciando ele. Aí sai da cabeça dele. Enfim. Aí começa. Sai da origem. Com essas aventuras mais bobas do Cable. Curiosamente o Cable é um personagem que quando em meados dos anos 2000. Quando ele tinha perdido o apelo que ele tinha nos anos 90. Que era justamente o dos Grutamontes anabolizados. Ele ganhou uma sobrevida junto com o Deadpool. Junto com o Deadpool. Que foi acho que a mais inusitada e acertada parceria que a Marvel conseguiu fazer. Foi mesmo cara. Porque o personagem estava morrendo já. Ninguém mais tinha interesse no Cable e tal. E eles uniram com o Deadpool num título. Que foi longevo. Longevo cara. Acabou dando muito certo. Combinou porque um tinha uma personalidade completamente séria. Brutamontes mesmo. E o outro era um desbocado maluco e engraçado. Que o filme até tira sarro disso né. Usa muito bem. Você é tão sombrio. It's all dark. Não é do DC Universe. A gente traçou esse panorama geralzaço em uns 20 minutos. Mais ou menos. E de certo modo foi inteligível para vocês. Sim. Agora imagina ler isso tudo num espaço de 10 anos. Sendo que não foi cronológico. Não. Tudo isso foi retcon. Tudo foi retcon. Exatamente. Ele nasce em 86 como BB Summer. E Duncan X-Men 201. 201. É lá que ele nasce. Criado pelo Chris Claremont e Rick Leonardo. Exatamente. Então quando aparece o bebê Nathan Summers. Isso em 86. É. Filhinho do casal. Ai que maravilha. Tem a saga inferno. Blá blá blá. Aquilo que a gente contou e tudo. Eles vão criar o bebê e tal. Aí o Cable propriamente dito aparece 4 anos depois. Em 90. Na revista New Mutants. 87. 87. Aí é da Louise Simonson e o Hobby Life. Meu Hobby Life. O Hobby Life de estreante na Marvel tinha estreado na revista New Mutants. 86. E já em 87. Na revista 87. Cria o Cable junto com a Louise Simonson. É. Mas aí estreia o Cable. Esse novo personagem com o que vem do futuro e tal. E todas essas outras coisas. Viagem no tempo e blá blá blá. Quer dizer. Ele chega como um viajante no tempo. Mas todos os demais elementos foram sendo inseridos e inseridos e inseridos. A ideia. Cada hora num momento diferente. A ideia de falar esse Cable que veio do futuro. Na verdade é aquele molequinho que nasceu lá atrás. Foi se formar bem depois. Foi em 94 se eu não me engano. Foi se formar bem depois. E aí toda essa história de que antes de Novos Mutantes ele formou a Matilha. Matilha também foi um headcon explicado mais pra frente em 94. O próprio conflito né. O conflito surge como um inimigo dele. E só uns 4 anos depois que falou. Eita. Então esse cara é o clone dele e vai. É. Ó. Eu tô com a linha cronológica dele aqui ó. Quando explicam que ele é da Matilha foi em 94. Mas não. É de 92. E dois. Mas a história dele no futuro com conflito etc. Foi essa sim explicada apenas em 94 e depois em 96. Em revistas próprias do Cable. Ou seja. A Marvel foi criando aos poucos essa história toda. Sim. Que a gente detalhou aqui pra vocês né. Por isso que é muito difícil você ler. É. Você entender tudo dessa história. Porque ele é muito bagunçado né Ale. Sabe o que mais é bagunçado? É. Como se deu a criação do Cable. Foi. Porque tudo bem. O Claremont criou o bebê Nathan Summers. Isso é indiscutível. Só que anos depois. O Rob Liefeld. A Louis Simonson. E o editor Bob Arras. É. Que na época era responsável pelo título dos Novos Mutantes. Existe a versão de cada um. É. O que cada um fala. Mas é inegável uma coisa. Novos Mutantes era um título que tava fraquejando. E eles então o Bob Arras falou. Precisa de um personagem novo. De preferência um novo líder. Uma figura central que traga destaque pra revista. E tem que ser o oposto do total do Xavier. Exato. Tem que ser um homem de ação. Um homem de campo. Um homem de campo. E falou pro Leifeld. Leifeld cria aí um personagem e coloca um olho biônico nele. O Leifeld apresentou vários rascunhos. Incluindo rascunho de olho biônico e braço biônico. Até então não tinha nem ideia de vírus nada. Era só um braço biônico. A Louis Simonson e os dois. Na versão do Leifeld ele disse que ele veio com isso. Que ele veio com o nome. Verdade. O nome Cable. E com rascunho de história também. Que ele veio do futuro e etc. Viajante temporal. Que ele deveria ser inimigo do Kang. Que era o viajante temporal da Marvel Comics. Blá blá blá. Que ele tinha tudo tecidinho desde o início. Que era pra ser o novo Wolverine. Ah é. Em termos de popularidade. Na mente dele ia ser o novo Wolverine. Isso. A Louis Simonson já fala que não. Diz que esse moleque tinha 19 anos de idade cara. Você acha que o editor dos X-Men. Que era o título que mais vendia na época. Ia dar essa confiança pra ele. Ia dar essa confiança pro moleque. Não. Isso é tudo papo dele. Aí a Louis Simonson fala que a ideia foi dela. Que já que o Bob Harris tinha pedido um cara de ação. Ela falou assim. Como que pode ser um cara de ação. No meio de um grupo de crianças. Como um cara adulto vai botar criança pra lutar. Ele é o Batman. Não. Ele não é tão louco assim. Aí ela pensa. A única forma de justificar isso é falar que o cara veio do futuro. Um futuro distópico. No qual ele estava acostumado a aproveitar todos os indivíduos possíveis. Pra fazer alguma resistência. Pra lutar. E que ele próprio. Um futuro na linha do Terminator. Do exterminador do futuro. Que ninguém é dispensável. Qualquer criança tem que aprender a lutar cedo. Sim. Bom. Argumentos a parte de cada um dos lados. E ela tinha outro nome. Ela dava o nome de Comandante X. Comandante X. E o menino Rob Laird falou assim. Se esse for o nome dele eu não quero ter nada a ver. Porque o nome é horrível. Ele dá vergonha. E isso ela não acontece. Isso ela faz assim. Que ele era tão enfático e tão empolgado com o nome Cable. De tanto ela quanto o Bob Howard social. Pode deixar. Tudo bem. Nome é bacana. É. Vai com o Cable mesmo né. Só que por um tempo Alê. O Rob Laird acertou. Ele foi tão popular quanto o Wolverine. É verdade. Porque depois de Novos Mutantes. 90. Qual foi o número que estreou? 87. Ele lá em Novos Mutantes 100. A revista se chamou X-Force. Que foi quando mudou a equipe de Novos Mutantes pra X-Force. E a X-Force é até hoje uma das revistas em quadrinhos mais vendidas de todos os tempos. É a terceira mais vendida da Marvel. Perdendo apenas pro X-Men número 1 do Claremont e do Jim Lee. E pro Homem-Aranha do Todd McFarlane. Então o Cable fez muito, muito sucesso. Muito sucesso. E diferente de outros heróis que surgiram nos anos 90. Como o próprio Gambit ou sei lá o Bishop. Ele teve uma boa sobrevida nos anos 2000. E agora com a estreia do filme com certeza vai bombar de novo. Mais ainda. E aí por isso em 92 a Marvel fez essa minissérie. Cable na capa. Chamou o John Romita Jr. Deu destaque pra revista inclusive. E contou esse retcon dele vindo aqui enfrentar o conflito e tal. E depois emendou numa mensal do personagem. Que foi o primeiro título solo do Cable. Durou 107 volumes. De 93 a 2002. Você vê que foi longeva também essa primeira mensal dele. Já em 2008 saiu outra mensal. O volume 2 de história solos do Cable. Que teve 25 volumes. Acabando em 2010. Paralelo com essa segunda revista mensal. Surgiu a mensal Cable e Deadpool. Que você já comentou. Que durou 50 volumes. De 2004 a 2008. Lembrando que nessa trajetória imensa que o Cable teve aconteceu a Era do Apocalipse. Isso mano. Em que os títulos foram substituídos por versões alternativas que se passavam na Era do Apocalipse. Total. E com o Cable não foi diferente. Ele ganhou um título chamado. X-Men. X-Men. Com M-A-N. O Homem X. O Homem X. Que aqui foi chamado de X-Men mesmo. Teve revista solo. Só que o X-Men foi um título que se deu muito bem. Muito bem. Que o público gostou bastante. Então mesmo após a Era do Apocalipse. Continuou andando. O personagem continuou andando. Paralelo ao Cable. Então nós tínhamos duas versões do Cable. Dois Cables funcionando ao mesmo tempo. Enquanto o Cable era o Nathan Summers. O X-Men X-Men era o Nathan Gray. Ele herdou o sobrenome da mãe, Jim Gray. Então não confunde. Não dá pra confundir. E era uma versão alternativa. Que não foi o resultado de um filho de Ciclope. Com um clone da Jim. O sinistro pegou de cara os genes dos dois. E criou ele num laboratório. O X-Men foi criado no laboratório pelo mesmo motivo. Pra deter o Apocalipse também. E era numa Terra paralela. Só que fez tanto sucesso. Que veio pra Terra Marvel meio meia. A Terra padrão. E continuou com a revista. E durou 75 volumes. Foi grande também. De 95 a 2001 durou essa revista. Então é um personagem de sucesso. Até que ele se sacrificou na linha cronológica. Ele se sacrifica pra salvar o universo Marvel. Ele tem uma participação importante. Inclusive na saga Massacre. E basicamente essas são as mensais publicadas lá fora. Mensais. Lembrando que ele participou de várias revistas. A revista da X-Force, X-Factor, X-Men e outras. Bom, com esse volume de publicação, nem tudo saiu aqui. Na verdade, grande parte das histórias do personagem não saíram aqui. Ele estreou como Nathan Summers em X-Men 25 da Abril. Nos anos 90 também. Nos anos 90. E como Cable estreou em X-Men 62. 93. Inclusive a capa foi ele. Foi ele também. Acho que tinha um homem chamado Cable, se não me engano. É. Isso foi em 93. Aí a minissérie solo dele, que lá fora foi em 4 edições. Aqui a Abril publicou em duas. Em duas. Em 94. Aí eu trouxe. Então se você ver essa revista aqui. Você vai ter a primeira participação dele no presente. Com a Matilha. O grupo Matilha. Junto com a Dominó. A Dominó tá na revista também. E enfrentando o conflito. É confuso? É. Mas se você já participou desse programa aqui. Você vai estar mais apto pra ler revista, tá? Outro destaque dele. Foi a história dele quando ele era adolescente. Quando ele era adolescente. Essa em que foi contada depois. Que o Ciclope e a Jean foram deslocados para o futuro para criá-lo. As Aventuras de Ciclope e Fênix. Também publicada em minissérie pela Abril. Pela Abril. Em duas partes. E relançada recentemente pela Salvat. Na edição 59. Da coleção da capa vermelha. Curioso ter saído num volume da Jean Grey, né? E não no volume do Cable. É impressionante que o Cable dentro dessa coleção. Ele não tem volume nenhum, cara. Não tem? Não tem. Eu não faço a vermelha. Eu faço todos. Não tem do Cable e não tem da X-Force. E fica aqui o meu protesto. Porque tinha que ter, cara. Tinha que ter. Ia facilitar muito nossa pesquisa aqui, cara. Aí depois saiu essa minissérie em duas partes aqui, ó. As Aventuras do jovem Cable. Que nos Estados Unidos se chamou Ascani Son. Que é uma das alcunhas dele. Como ele nasceu... Filho de Ascani. Ele é filho de Ascani. Do grupo, do clã Asclani. Ascani. Aliás, um parênteses também. Ele era chamado de... Algumas vezes você vai ver ele sendo chamado de Nathan, em vez de Summers. Dayspring. Nathan Dayspring. Dayspring foi o nome que a Jean e o Ciclope, quando vieram pro futuro criá-lo, criaram pra si, pra não chamar atenção. Eles eram o clã Dayspring. Então ele muitas vezes é chamado de Nathan Dayspring também. Inclusive nessa revista aqui. E essa revista continua imediatamente depois dos acontecimentos dessa aqui. Com ele no futuro, sozinho. Sem os pais. Dando procedimento à história aí. E com conflito também e tal. Isso. Ele apareceu depois da revista dos X-Men. Que serve as histórias dos Novos Mutantes. Ele migrou pras Superventuras Marvel. Se não me engano, no número 166. Que começa a publicar o título solo dele. E ele fica um período em Springtors Marvel. É esse mesmo. Em 96 essa revista aí. Ele teve edição especial de Grandes Heróis Marvel e tal. Enfim, ele apareceu em um monte de publicações. É. Mas ele teve cinco próprias no Brasil também pela Abril. Além dessa que eu já mostrei, das aventuras do Jovem Cable, tem uma Grandes Heróis Marvel 53, Grandes Heróis Marvel 43, que é o encontro dos Novos Mutantes com o Wolverine. E uma dele contra o X-Men, quando eles se encontram no nosso universo, que é Grandes Heróis Marvel 60. Essas são as únicas da Abril que saíram com o Cable na capa. O nome Cable na capa, exatamente. O resto, X-Factor, que aqui chamou Fator X, X-Men e outras. Quando veio pra Panini, Wolverine, Arma X, X-Men Extra, X-Men, Deadpool. Por aí vai, inclusive a fase dele com o Deadpool saiu na revista do Wolverine, né? Sim, saiu na revista do Wolverine. E é bacana, é divertido de ler. Nós passamos aqui então quando ele surgiu bebê, quando ele surgiu adulto. Se você quiser ler a história em que ele bebê é enviado pro futuro, saiu aqui em X-Men 75, em 1995. E quando ele funda a X-Force, que é aquela revista X-Force 1 que vendeu milhares de cópias, saiu aqui no Brasil em X-Men 78. Chega, tá me dando dor de cabeça. Chega, muito grande programa. Mas cara, eu acho que a gente foi melhor do que o esperado. Uh! A gente merece seu joinha, velho. Na moral, mano, tem dó de nós. Nós ficamos aqui lendo o Gibido, que igual é... Eu li o Gibido, tem um ataque com o pau. Eu li até a fase dele aqui em Vingadores vs X-Day. Ele cria a esperança, sabe a esperança? A menina que é a Messias mutante? É tida como filha dele, porque ele cria com o pai do time do futuro e tal. Eu li muito, bicho. Mereço seu joinha, mereço sua inscrição, meneço. Comenta aí embaixo se ficou preparado pra você. E se a gente esqueceu alguma coisa, ajuda aí a reforçar a história de origem desse personagem. Tchau. 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 Tchau.